Muitas novidades nessa prova, uma pista com 20 e poucos quilômetros de extensão, uma prova de maratona, serão três voltas no domingo para todo mundo e para a Elite. Na sexta-feira uma prova contra relógio e no sábado um short track na pista de golfe, no campo de golfe. Então são várias novidades, uma das principais é largar aqui num local como esse, dentro de uma arena, onde nós estamos numa área climatizada e os atletas estarão no calorão lá de fora e a galera toda assistindo a prova aqui com ar-condicionado. Então vai ser muito legal, a expectativa é bacana, é um lugar muito diferenciado como vocês podem ver, então o ambiente totalmente fechado, a feira aqui do lado, então a gente espera que todos gostem e que dê tudo certo. Mas tem algumas trechas de single track lá que estão bem velozes, tem subidas fortes, descidas fortes, mas a maior parte do trecho, a cada ponto tem um visual muito diferente, né? Eu acho que tem vários cartões postais aí pela pista. Então na volta de reconhecimento a primeira sugestão é sair com a máquina fotográfica no bolso para parar todo instante tirando foto e depois fazer uma volta rápida para curtir mesmo. Então espero que a galera goste aí, nós estamos muito satisfeitos com o resultado, né? Quem já andou aprovou e espero que todos gostem. Valeu! Tchau, tchau! Gente, lindo demais esse lugar! Fantástico, o clima daqui perfeito, tenho certeza que vai ser o evento mais fantástico da Copa Internacional até hoje. A equipe está de parabéns por ter escolhido o local, tenho vindo de Salvador para cá, natureza fantástica, clima perfeito, bem Brasil, acho que tem tudo para ser perfeito. Bom, a expectativa do evento aí é que vai ser realizado com sucesso, até porque a pista está bem divertida, está passando bem perto da praia. Então o pessoal lá de Minas, daquela região lá, que sempre a Copa Internacional está fazendo as etapas lá, vão se divertir bastante de vir para cá. Uma prova inédita aí no nosso calendário, a expectativa é grande, foco total em fazer uma excelente prova e defender a terceira colocação no campeonato. Olha, eu estou achando que vai ser o maior evento que meu pai já fez, estou gostando muito dessa ideia. Olha, eu estou gostando muito bem. Legenda Adriana Zanotto